Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com os atalhos que são de extrema importância aqui dentro do Reft, isso vai minimizar muito o seu tempo de desenvolvimento aqui dentro dessa plataforma. Vamos fazer o seguinte, para vocês configurarem esses atalhos, basta vir aqui em arquivos, vem nas opções, seleciona essa segunda que é a interface do usuário e aqui você tem a opção de atalhos de teclado. Dentro dessa opção de atalhos de teclado, você tem aqui alguns grupos para poder editar atalhos de família, de elementos de desenho, entre outros. Então assim, é muito comum, por exemplo, nós trabalharmos com os atalhos de elementos de desenho, são paredes, qualquer outro aqui, colunas, onde eu queira modificar, onde eu queira aqui, por exemplo, fazer algum ou outro ajuste. Uma forma de você entrar mais fácil para que você consiga configurar e personalizar esses atalhos, seriam justamente aqui fazer o seguinte, eu poderia vir aqui nas opções de edição e fazer as modificações para algum tipo de atalho específico, ou vou fechar, utilizar um próprio atalho para entrar nessas configurações, que são as teclas KS. Então se você pressionar KS, primeiro ele está me perguntando se falando que eu não salvei o projeto, eu vou apertar no X aqui e aí ele vai abrir para mim os atalhos. Ele só deve ter mostrado aqui devido ao tempo, que é de 15 em 15 minutos ele mostra, não tem nada a ver com o comando. Então dá KS e ele vai mostrar aqui, primeiro a tecla K, depois a tecla S, ele vai mostrar para vocês essa janela de atalhos de teclado. Perfeito, essa janela ela é bem simples, basicamente aqui acima você pesquisa o objeto na qual você quer atribuir um atalho. Então vamos colocar aqui, paredes, dentro de, vamos colocar no singular, parede. Dentro de parede ele tem essa primeira que é arquitetônica e já tem um atalho para ela pré-definido que é o WA, de wall, justamente parede. E tem alguns outros que não tem atalhos, porque os atalhos são somente para os recursos que o Revit aqui aconselhou como os recursos mais utilizados, ele definiu como mais utilizado. Vamos supor que no seu projeto você utilize todo o tempo parede estrutural e não tem um atalho para ela, então basta você clicar aqui sobre essa opção e digitar. Por exemplo, vou colocar aqui PA de parede, PAE, parede estrutural ou qualquer outra coisa, pode pressionar shift, pressionar uma tecla, ele vai dar um atalho ali e assim por diante. Então coloquei PAE, parede estrutural, vou clicar em atribuir e pronto, está associado a ela. Vou clicar numa que já existe, essa tem WA, eu poderia selecionar ele e remover, não quero. Vou aqui atribuir um outro, como por exemplo somente PA. Quando eu clicar em atribuir, ele vai falar que já existe um atalho atribuído com esse PA, então ele até permite eu colocar isso, tá? E aí depois quando eu digitar PA ele vai ficar mandando eu selecionar qual dos dois, ou se tiver mais que dois, qual dos elementos eu quero utilizar. Então não acho interessante, porque é uma coisa que é para agilizar, para que eu vou ter que ficar digitando um atalho para depois ainda escolher uma opção. Então prefiro colocar por exemplo, PAR, PAR, e eu sei que toda vez que eu digitar PAR ou WA, eu tenho uma ferramenta da parede selecionada. E assim por diante, qualquer outro que vocês precisarem depois é da mesma forma. Se você não quiser, não gostar de algum, clica aqui e clica em remover. Vou dar OK e vamos testar isso então. Vem aqui para o nível 1 da planta, depois eu vou explicar sobre níveis, vou explicar sobre essa questão de plantas e estruturação. Vamos para parede, seleciona aqui em arquitetura a opção de parede e desenha dentro dessa área interna, só dá um clique, só dá um clique, você vai ver que ele já está com a ferramenta parede aí selecionada. Se você pressionar ESC, ele sai fora dela. Outra coisa, se eu voltar em arquitetura novamente e clicar em parede, aqui embaixo na barra de status ele me dá a informação, vai falar ali ó, paredes, clique para inserir o ponto inicial da parede. Se eu jogo para fora aqui ó, ele vai me dar essa mesma informação. Se eu passo no meio aqui dos objetos, ele vai me dar outra informação ali ó, parede, ou clique para inserir a partir de um ponto, etc. Então, ele sempre me dá as informações dentro dessa barra de status. Por que eu estou falando isso? Vou pressionar ESC para sair da ferramenta. Porque quando eu dou um atalho, vou colocar PA, PA não, perdão, PA é outra coisa lá que nós vemos. Vou pressionar ESC, vou colocar aqui ó, PAR, pronto. Clique para inserir o ponto inicial da parede. Significa então que eu já estou novamente com a ferramenta parede, agora acessada pelo atalho. Vou pressionar WA. Clique para iniciar o ponto, né, para fazer o ponto inicial da parede. É a mesma coisa ó. Então, os atalhos estão aí, não tem segredo. É bem fácil aí, bem simples de utilizar e de configurar eles. Eles vão ser extremamente importantes. Vou digitar KS novamente e imagina você ter configurado todos os seus atalhos. E por algum problema aí, né, você precisa desinstalar o Revit ou outra pessoa desinstala. Você tem que fazer uma formatação na sua máquina. E aí, como que eu faço? Aqui embaixo você tem uma opção para poder exportar ele em XML. Então, quando você clica em exportar, você pode salvar no seu computador aqui o arquivo, com todas as configurações que você fez dentro aqui desse gerenciador de comandos do teclado. Então, se eu for em outro Revit, em outra máquina, eu posso importar aquelas configurações que eu salvei. E aí, eu vou ter todos os meus atalhos configurados. E aí, eu vou ter todos os meus atalhos.